Vamos com a largada de olho, nas áreas de número 5 e número 6, toma vantagem por ali o Felipe Bardi, vai tentando ganhar a vantagem no PA, sentiu Paulo André, sentiu Paulo André e a vitória! Todos os atletas que é desvalorizado, que vocês sabem como é, estou aqui para representar vocês e para dizer uma coisa, os melhores velocistas estão no Nordeste, vocês tem que valorizar mais a gente. Não foi fácil estar aqui, eu não ia correr os 100 metros, eu ia correr só os 200 metros, para você ver que tudo é capaz e é isso, o Nordeste Nino é uma raça muito valente, vai para a guerra, entendeu? E é como eu digo, tem muita desvalorização que nós atletas de ar e eu quero mostrar para vocês que estamos aqui, o Nordeste Nino e o Paulo Olimpíadas. A prova puríssima, né? A prova fortíssima. Fortíssima, nunca esperei que eu ia ser o segundo e fazer uma marca dessa de 10 e 13. É, agradecer primeiramente a Deus e dedicar a minha família a essa toque. Uma chegada impressionante, na frente é Jaini Suelen, vai para a vitória, Jaini Suelen dos Santos, marrendo 52 e 30, é índice olímpico! Grande prova, grande chegada. Confirma a vitória, o índice olímpico e o recorde nacional da prova. Mara no octáculo, tudo pode mudar, vamos com o Luiz Maurício Dias da Silva no lançamento de dardos. Tem 82 metros o Luiz Maurício. Faz o movimento, o lançamento é bom, ele vibra muito, vai para superar de novo. Pode vir uma linda marca do Luiz Maurício. Nossa, impressionante, impressionante. Pode vir uma marca histórica para o Luiz Maurício da Silva. Supera os 80 metros e muito. Pela vibração do estádio ali, já deu para ver que deu uma grande marca. Vamos conferir a marcação oficial porque pode ter feito história o Luiz Maurício. Está subindo 85,57. Quebrou o recorde sul-americano. Índice olímpico. Luiz Maurício Dias da Silva conquistou o índice olímpico. Um lançamento histórico para o Luiz Maurício. É recorde na competição, é recorde nacional e recorde sul-americano na tela da M-Sports. Luiz Maurício Dias da Silva fazendo história no centro paralímpico. Celebra muito, celebra muito. É apenas o terceiro lançamento dele na prova. 85,57. É recorde sul-americano e índice olímpico para Luiz Maurício Dias da Silva. Olha a recuperação do Bruno Benedito. Ele, Marcos Vinícius e o Elias todos ali juntos. Reassume a liderança o Elias. Vai mantendo a liderança, vem chegando para vencer ele para garantir a vaga na semifinal. Está aí o Elias. Vai botando uma passada muito firme, já bota muita vantagem, trai junto com ele o Vitor Hugo de Miranda. Mas tem vantagem, o Vitor Hugo vai botando passadas mais rápidas, vai tomando a frente. Vai tomando a frente o Vitor Hugo de Miranda. O atleta na rédea número 4, mas consegue um lindo esticão por aí. O vantagem vai abrindo espaço, pode vir tentar buscar o índice. Vai buscando a vitória e é campeão brasileiro o Matheus Lima da Silva com 44,89. Olha a passagem para a equipe do Praia Clube. Ele tem que abrir, tem que chegar na raia original de saída da equipe do Praia Clube. Vai trazendo a Letícia Maria para a corrida, enquanto a equipe do Praia Clube lhe toma a segunda posição. O Praia Clube tenta tirar a diferença. O Elias vai juntar. O Elias vai juntar. Vamos para uma chegada inacreditável na reta. O Vitor Hugo também abriu. Também vai procurando espaço. Tenta botar força por ali o Praia Clube. Vai ter ultrapassagem no final. Vai ser decidido na foto. O Pinheiro segue na frente. E o Pinheiro... Joga beijinho. Tá feliz. E é vitória de alta. Com tranquilidade, 14,19. Viquiu ainda não tá perto. Vai celebrando. A vitória nos 10 mil metros. É de Altobelli Santos da Silva chegando na linha de chegada. Pra conquistar o troféu brasileiro do atentismo. Altobelli Santos da Silva.